Música Quem favor, quem favor Quem favor, quem favor Quem favor, quem favor Escolhendo em graça, fiquem, amor Não saia, não é, não caiu Não caiu, não caiu Até tua cabeça, eu tô Que você precisa ver Ale, ale, ale Eu sou um Ela nunca mais Apareceu Na minha vida Minha mente nova Eu sou de um tempo Desapareceu A minha vida Sempre lembrou Toda a lua que dá volta Que dá volta Eu não sei Nós estamos Eu não sei Gente, hahah devem se Eu sei Loco Meu mac bagu! Meu mac bagu! get caught Meu mac bagu ! Meu mac bagu! E o que você precisa de mim?